O ladrão observa a movimentação da rua e da casa que pretende furtar. Quando percebe que todos saem, ele entra em ação. Não se intimida com as câmeras de monitoramento e comete o crime em plena luz do dia. Ele abriu o portão que estava apenas encostado e caminhou tranquilamente, sem pensar no tempo. E foi até a casa, nos fundos. A casa estava assim, com a porta encostada, exatamente como está agora. Nós vamos abrir, assim como este homem, que é um criminoso, abriu, entrou e revirou tudo. Em cima desta mesa, foi onde ele encontrou o dinheiro, pouco mais de 200 reais. A indignação não é por causa do valor, é porque este homem, este criminoso, é um velho conhecido da polícia e dos moradores da região. Inclusive, ele mora aqui no bairro. Ele foi preso, mas solto, em menos de 24 horas. A gente foi para a central de flagrante, perdemos o dia inteiro lá, para não dar em nada, porque no outro dia, cedo, ele estava de solto e passando aqui na porta da minha casa, me ameaçando, ameaçando meu esposo, xingando a gente. É revoltante, muito revoltante. Pelo fato de a gente trabalha, dá duro, é suor da gente, o dinheiro deu para pagar o plano dos meus filhos. A gente trabalha para caramba e chega um ladrão, rouba, leva e a gente fica à mercê, não pode fazer nada. A família tinha o hábito de deixar a porta encostada, sempre que saía para voltar rápido. A gente até pensa que ele já estava de olho, porque assim que a gente sai, nem 10 minutos depois, o meu cunhado, os funcionários da oficina já chegam. Então, a gente já deixa aberto para ele chegar. Só que, pelo fato de ele já estar lá fora, esperando, ele foi mais ágil, mais rápido do que os nossos funcionários. Então, a gente já deixa aberto para ele chegar.